Bom dia pessoal, hoje vim trazer mais um conteúdo para vocês que pensam em criar a galinha de corte, também conhecida como frango de corte, pode também ter diversas vantagens, principalmente no ponto de vista econômico e de produção. Aqui eu vou estar mostrando algumas vantagens de criar a galinha de corte, você que está pensando em começar uma criação de galinha de corte ou frango de corte, depende de qual região você está vendo esse vídeo. Primeiramente, bom dia a todos, espero que todos estejam bem e vamos lá pessoal, mais um conteúdo. A criação de frango de corte é uma atividade comercial lucrativa pessoal e o ciclo de crescimento dessas aves é relativamente curto, geralmente cerca de seis a oito semanas, o que permite que você colha um benefício financeiro em um período relativamente curto. Há uma demanda constante por carne de frango, o que torna a criação de galinha de corte uma atividade estável e segura em termos de mercado pessoal. E alimentar as galinhas de corte são facilmente na convenção de alimento em carne, elas comem pouco e engordam bastante pessoal, quem tem dúvida aí sobre a convenção alimentar. Para um exemplo, para dois quilos de carne e de frango, ela se alimenta de um quilo. Para quem tem dúvida sobre a convenção alimentar das aves. E sobre o manejo pessoal, das aves de corte, pode ser menos complexo do que algumas outras formas de produção animal, tornando-se adequado para pessoas com diferentes níveis de experiência. Pode ser aquela pessoa que está começando ou aquela que já começou e ainda tem dúvida. É bem simples o manejo das aves. Você pode estar adaptando o tamanho da sua criação pessoal, de acordo com suas necessidades e o espaço e o recurso que você tem. O que oferece uma grande expansão ou redução da produção. A carne de frango é uma fonte de proteína magra e de alta qualidade. É o que algumas pessoas procuram. O que torna uma escolha saudável e popular entre os consumidores. No entanto pessoal, é importante observar que a criação de galinha de corte requer comprometimento, boas práticas de manejo, atenção à saúde das aves pessoal com as vacinas em dias e conformidade com regulamentações de bem-estar animal. Tá bom? Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês que estão começando. Ou a pessoa que já começou e tinha algumas dúvidas. Esse foi o tema de hoje pessoal. Se varia a pena criar frango de corte. No meu ponto de vista vale muito a pena. O retorno do investimento é super rápido. E é isso aí pessoal. Agradeço vocês por estar assistindo meus vídeos. Quem gostar deixa aquele like e se inscreva. E todos fiquem com Deus. E até a próxima. O próximo vídeo que eu vou estar fazendo pessoal. É sobre criação de galinha e pequenos quintais. Tá bom? Todos fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.